Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você que já acordou nessa terça-feira aí esperando o vídeo do canal Mostrando os detalhes dos itens novos, né? Que estarão presentes na loja do Reda Antes da gente ir lá e já dar uma bizoiada, meu, deixa o seu like aqui Ele ajuda muito o meu trabalho, não precisa esperar o vídeo acabar não É como eu sempre falo, se você ajudar agora O YouTube ajuda nós também, você fica feliz, eu fico feliz, o canal cresce Mais gente chega pra cá, oportunidades aparecem e nós vamos avançando juntos Então obrigado pelo seu like, já deixa um comentário também se você quiser Se não for inscrito no canal, se inscreva, é um prazer ter você aqui E avalie também participar do grupo de membros, né? Assine o Membros pra receber bônus dentro do canal Galera, a loja do Reda vive ruim, vive bugada, vive sem itens bons e tal Quem sabe hoje a coisa muda? Ah, meu Deus do céu, Reda continua mudo Mas não aqui! Bom dia, Kalil, bom dia! O que você tem para hoje? Dê uma olhada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, seguinte, mano, ó Na seleção diária, nós temos as braçadeiras da brasa de réu Então por 24 horas aí, né? Até 11 horas da manhã de amanhã Você pode pegar na loja do Reda Essa peça pra sua armadura brasa de réu Lembrando que essa armadura é uma armadura focada pra combate mili, né? Corpo a corpo aí E focada em fogo Olha só ali, ó Aumenta a armadura quando a arma estiver em fogo Restaura um pouco de vida ou golpear quando a armadura estiver com fogo Depois eu vou estar mostrando ela pra você na loja, mas basicamente é isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui E agora na seleção semanal Nós temos duas... Perdão, galera Nós temos aí duas tatuagens, né? A primeira é a Místico do braço Opa, pera aí que o som tá mudando aqui Não pode mudar não, volta, 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 volta Fica aqui Ô Spotify, não vai escolher o não Que perde a monetização rapidão Então vamos lá Aqui no Místico, beleza? Beleza, ó A gente tem acesso por 35 opalas Beleza? Depois nós temos a tatuagem do tempo real Também do braço Os dois são do braço, tá? Um do braço direito e outro do esquerdo Por 35 opalas você leva Depois nós temos o casco do tempo atual Por 35 opalas Acrostólio de taranins Moinho pequeno pra assentamento E o escudo alado Mais uma vez Uma semana muito fraca dentro do jogo, cara Olha só, nós temos dois itens de dracar Duas tatuagens e um assentamento Cara, nós poderíamos, ok Ter um assentamento, beleza Um item pra dracar, beleza Põe aqui uma armadura Uma arma E fechou, mano Aí a gente tem aqui o escudo, tá ligado? Um escudo, uma arma Uma peça De armadura Uma tatuagem Um assentamento E um dracar Mas não, cara Sempre vem Enfim, né O que eu pegaria essa semana? O escudo alado Que aumenta o ataque Temporariamente Após aparar um golpe Até 5 vezes Então cada vez que você aparar um golpe Você tem um boostzinho Aí Vamos dar uma olhada aqui Preciso tomar meu rumo Adeus Adeus Eu não tenho nada mesmo A Ubisoft tá devagar comigo Ei, mano Tá, tá, tá complicado, hein, mano Vamos lá Vamos lá pra escudo Deixa eu mostrar pra vocês Com mais detalhes, né Ó O escudo em questão Ele faz, né Parte do pacote da Valkyria É esse cara aqui, ó Bonito, tá Ele é bonito E a A manopla, cara Que eu tava falando pra vocês Opa, vamos voltar lá É desse traje aqui, ó Sacou? É essa manopla aqui Que vocês vão tá pegando lá, pessoal Olha aí Vale a pena? Se você quer completar o traje Claro Por que não? Né? É a única peça de armadura Que tá disponível aqui, cara Então, tipo Eu pegaria sim Eu pegaria fácil, fácil, fácil Essa peça que tá lá na loja, né As manoplas Ao invés de gastar aqui Embora, né O conjunto Ele esteja a 800 relics Eu acho que não vale você gastar nele Tá? Vale você ir lá E ir pegando na loja do Reda Separadamente Deixa eu ver Depois disso Eu acho que não tem mais Nada De novo Deixa eu dar uma olhada aqui Na Ubisoft Connect Não tem nada Eu já peguei essa topalinha aqui Acho que eu já peguei, né Já peguei já Deixa eu ver Não tem nada de novo Basicamente Tudo que tem aqui A gente já pegou Tamo esperando aí O traje do Ezio Né? Chegar O traje do Ezio Do Revelations Tá, pessoal? Ok Vamos pegar aqui Essas opalinhas Realize eliminações Com veneno Nossa 50, mano Cara O que eu acho zoado É esse tipo de coisa, velho É uns bagulho Tão absurdo Tipo A gente tem que eliminar Com veneno 50 nego Pra conseguir Que? 5 opala Vá merda, mano 100 Realize qualquer tipo De assassinato Pra completar Esse desafio 100 5 opala É complicado Né, mano Mas beleza É isso aí Então Galera Vamos ficando por aqui Os itens da loja São esses Eu Se fosse obrigado A gastar Eu pegaria O escudo Ou pegaria A manopla Da brasa de réu Beleza? Agora fica com você Comenta aqui O que você vai pegar Se vai pegar Ou se vai deixar passar Mais uma vez Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!